E aí galera do YouTube, estou aqui em mais um vídeo E dessa vez que estou com mais um vídeo de Nintendo Com o jogo Rock'n'Roll Racing Por algum motivo, deu um bug aqui, eu vou resetar ele E eu estou gravando esse vídeo aqui porque o Dinho é um preguiçoso E não vai postar um vídeo no canal dele hoje E também estou gravando para divulgar o meu canal e etc Para o Boss Gameplays, para quem não sabe E vou fazer um gameplay aqui de Rock'n'Roll Racing Vou começar aqui um novo jogo, um player Já que eu sou noober nesse jogo Eu vou escolher Tiozinho do Moicano Tiozinho do Moicano é foda Vamos ver aqui, qual que dá para comprar Esse daqui que eu vou comprar Marauder Chama esse carro Esse jogo aqui, para quem quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo Ah, vamos ver se eu lembro Ah, é que eu vou comprar aqui mesmo É, achei Faz muito tempo que eu joguei isso aqui Toma na traseira Vamos sentar Ai Parabéns, para mim Nossa, mano Nossa, não vou nem falar nada, né Dessa nubice espetacular que aconteceu agora Vou dar um Um olho aqui Nesse jogo você corre em vários planetas Contra vários alienígenas e etc Meio bem 10 isso aqui A bagulha é bem 10 E bem 10 eu não gosto Entendeu Ah, eu esqueço Que daqui ele não solta mina O carro que eu estou no meu save Ele solta uma mina no chão O carro passa assim Um explode Hava Momento Momento trágico Momento Hava é mesmo Ai, tu tica Escorreguei no óleo Oh, desganha De novo Para Não, não quero mais Eu escolhi esse Porque Eu escolhi o Mario Kai's Que é o joguinho do Mario do capeta Entendeu Olha, desganha Errei o lado É o joguinho do capeta Entendeu Eu vou jogar essa corrida E vou mostrar o Mario Kai's O melhor Última volta Que é um Um tipo de Mario Meio hacker Sabe Eles saquearam as fases do Mario E fizeram um Mario Para asiático Jogar Porque o Mario É uma desganha Para passar aqui Eu vou mostrar a fase Que eu estou Não consigo passar Nem lascando Ah, escorreguei no meu óleo De novo De novo Apertei muito errado Aí, achei Agora o botão Quer apertar Meu jovem Apertei muito errado Apertei muito errado Apertei muito errado Apertei muito errado Vamos ver Quanto que eu ganhei Legal, passei Inteligência Tá, fiquei com 12 mil Vou dar um save aqui E eu vou mostrar um pouco De um outro jogo Que é o Mario Kai's Esses aqui são todos os jogos Que eu tenho Aqui, Mario Kai's Ele não tem nada De incomum Assim, no começo Deixa eu já dar um Um save aqui Ai, demônio Tá vendo? Ele é o Mario Mais zoado Que existe no mundo O Nossa Esse aqui eu não passo nem Nossa, eu morri Esse aqui eu não passo nem Se eu quiser com controle Cara Eu já sei um pouco Isso aqui Porque eu sou foda Nossa Nossa Nossa, foda demais Eu sou O desgrento O desgrento Não Agora vai Não Última tentativa, hein Agora Última tentativa Ah, existo Vamos jogar outro agora Vamos tomar um couro No Mortal Kombat Aqui Uou Toma na Toma no queixo Maldito Toma Não, não, não Nossa Levei um gancho Ai, morre Diabo Não Morre Morre No Mortal Kombat Ah, ganhei Um a um Bora, bora, bora Bora Roo Round 3 5 Tudo bem. Vamos aqui com o meu querido Sub-Zero, que eu sei jogar melhor. Eu vou deixar o link na descrição desse emulador e dos jogos também, que eu tô apanhando bonito aqui. Toma, Mundo Centro. Ah, esqueci qual que solta. Qual que solta? Não! Achei! Ai, Titica! Tomei gancho. Nossa! Nossa, eu tentando fazer graça, porque o poder não consigo. Toma! Toma! Morre! Diabo! Não! Morri! Mago aí. Ai, bora. Agora eu ganho. Agora eu ganho, porque eu aprendi. Qual que solta? Bora, Titica! 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 Modo apelo on. Ai, qual que solta agora? Aê, achei! Uh! Consegui! Ai, desgrento. Hehehe! Toma! No queixo, mardito! Mais uma. Ah! Tic, tic, tic! Ai! Ai! Ai, Titica! Ah, peguei! Não! Toma! Gancho! Ai! Toma! Toma! Nossa! Nossa! Passei seco bonito! Ai, diabo, 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 diabo! Cara, nem no Nintendo eu acho que eu consigo jogar isso aqui. E olha que tá no fácil, tá no very easy. Ah, matei! Chupa! E bom, esse foi o vídeo do preguiçoso Dudinho, que não quis gravar vídeo hoje e tava pedindo pros outros gravarem. Então, vou estar postando ele ainda hoje e eu estou gravando dia 11 do 11, 2012. 6 e 4. Tá, eu não vou fazer mais nada, então, falou galera! Visite o canal Dudinho, que vai estar na descrição também! Que é o Sem Piscar TV!